No ar, mais um campeão de audiência. Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca, oferecem... Fut Luz. Ritmo Louco. E é, dizem que ela beija bem a Bessa. A Academia Militar de U.S. Grant. Ele parecia ser o cadete perfeito. Por trás destes portões, um mistério. O corpo do cadete David Hand, companhia F4... Foi encontrado no rio abaixo de Fort Grand Point. Uma verdade que todos insistem em ocultar. Ele também sofreu violência sexual, senhor. Órdigo de Honra. Minissérie em quatro capítulos. Estreia nesta terça, dez e meia da noite. Oferecimento Itaú Preve. Finalmente o seguro que você não precisa morrer para receber. Ideca. Afaste as ameaças do seu banheiro. Exija Deca. Estreia nesta terça, dez e meia da noite. Tanto carinho. Aí vem o pernilongo e estraga tudo. Por isso a Bayer lançou o Baigom elétrico. Um sono tranquilo e sem cheiro. Boa noite, nenê. Boa noite, mamãe. Um Brasil para inglês ver. Quando eles vieram para cá, se deslumbraram com a nossa vegetação, nossos pássaros e costumes tão tropicais, como tomar banho de cachoeira e dormir em redes. E consumiram com certeza muitas xícaras de chá à sombra das palmeiras. O livro Presença Britânica no Brasil vai contar tudo isso com chá, humor e muita classe. Lloyd's Bank. Há 125 anos fazendo história com o Brasil. Fundação Roberto Marinho. Aí, voltou. Puxa, mas continua lindo. É que foi conservado com o Cera Grand Prix. Quanto mais eu passo, mais novo ele fica. Um da outra voltinha. Mais irresistível. Cera Grand Prix. Brilho e proteção. Fácil, fácil. Esse, Bamba, é o esporte. Tô sempre pintando por aí com o meu Bamba. E ele comigo. Muito bonito, hein? Gostou mesmo? Eu prefiro azul. Peraí que a gente vai buscar o branco. Muito bonito, hein? Pra aguentar o nosso dia a dia. Bamba. Só Bamba. Adivinha quem toma Velho Barreiro? Velho Barreiro. Quem toma, sabe. Lembra o Bob do verão passado? Ainda usa o mesmo maior. E a Marina? Comprou tudo caro e não tem grana pra sair de casa. A Priscila está de Top Lens. Só a Priscila está de Top Lens. Na verdade, com o que ela ganha, só deu pra comprar a parte de baixo. Nesse verão, defenda seu bronze na C&A. Você vai gastar pouco e brilhar muito. Prazer em conhecer C&A. Estas ferramentas fizeram o sucesso da BHM. Uma linha de trabalho marcada pelo equilíbrio. O conhecimento de cada ângulo da arte de construir. Uma preocupação constante com o nível de qualidade. E uma boa colher de talento. BHM. 20 anos construindo muito mais que edifícios. CERGOM apresenta suas ofertas eletrizantes. Fio 1,5, 330 cruzados. Fio 2,5, 410. Preços assim, só a CERGOM tem. Rua Santa Ifigênia, 411. Fone 221-800, São Paulo. Amigo, quanto tempo faz. Vão te viver, tão bom te encontrar. Numa fração de segundo, esqueço do mundo só pra te abraçar. Coração, muda de lado. Nesse abraço, um apetado. É bom amigo, de verdade. As fendas, uma velha amizade. Belmonte, o sabor da amizade. Qualidade, Sousa Cruz. A onda é futebol. Amanhã tem Copa União, ao vivo. A partir de 15 para as 5 da tarde. Acompanhe o sorteio que vai definir o jogo que você vai assistir ao vivo. Copa União, amanhã. A partir de 15 para as 5 da tarde. Oferecimento Volkswagen do Brasil. Qualidade e tecnologia do líder. Bradesco. Quem tem Bradesco, tem mais banco. Guaraná Antártica. Beba Guaraná Antártica. O seu refrigerante puro e natural. Campineus, o seu revendedor. Pirelli. Campineus, mais segurança, mais tranquilidade. E Nova Chic, que cobre qualquer orçamento e ainda dá 10% de desconto. Não há nada a fazer comigo, papai. Goste você ou não, eu sou assim. Não mudo muito mais que isto. Novo Chevette 1.6F. Mais ritmo em sua vida. Sabe o que é? Jazz. Jazz anos 30. Raríssimo. Essa é a minha curtição. Gravações originais e antigas. A sua é disco laser? Som apuradíssimo, sem chiado? Perfeito. Pelo menos eu e você temos alguma coisa em comum. Free. Menos alcatrão, menos nicotina. Questão de bom senso. O esporte deste verão é andar de franciscanos. Franciscano. Qualidade Strasburger. Meu astrólogo diz que antecipar o futuro é uma arte. Seu astrólogo trabalha na Philips. Não, por quê? Porque esses aparelhos são pura obra de antecipação futurista. Minho! Futurista tipo o Asimor. Tipo o Philips. E o som é hiperrealista estéreo. Você não ouviu? Eu ia ver o som. Tá bom, então você só ouve a imagem. Flavinho! Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Philips. Ai, calma, não. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Novo Chefete 1.6S. Acelera! Traz ritmo em sua vida. Dumont destaca você na hora. Dumont. O primeiro a cada segundo. Descobrir o mundo na prática. Ciranda da Ciência. Um projeto pioneiro que distribui material de pesquisa a estudantes do primeiro grau. Fazer da pesquisa uma gostosa brincadeira é a melhor forma de despertar novas vocações e contribuir para o progresso do país. Ciranda da Ciência. Um estímulo à curiosidade científica. Hexte. Química a serviço da vida. Fundação Roberto Marinho. Para usar abicinto, você não pode medir as consequências. Porque abicinto é a delcolônia mais provocante que existe. Abicinto. Da água de cheiro. Proibido para menores. PORTE Zeta Hering é juventude sempre. Vista esse clima. Eu ainda não sou uma grande pintora, mas tem gente que gosta do que eu faço. Tem gente que gosta assim, ou assim. Mas é desse jeito que eu passo as minhas emoções. Você também tem o seu jeito. Escrever, fotografar, cantar. Tudo bem. Pelo menos, eu e você temos alguma coisa em comum. Free. Menos alcatrão, menos nicotina. Questão de bom senso. Você vai viajar por uma das paisagens mais bonitas deste país. Nova Paratio 88. Uma das paisagens mais bonitas deste país. Nesta segunda... Eu abri a porta do armário, a coisa se esticou e tentou me agarrar. Você vai conhecer uma casa onde o impossível pode acontecer. Um lugar cheio de perigosas surpresas. Que droga. Mas isto é hora para ficar sem munição. A Casa do Espanto. Cinema especial. Nesta segunda, depois de Mandala. Qual é a onda? A onda é essa. Vai salvar essa cidadezinha minúscula e vai comandar uma caravana para o paraíso com sua filhinha encabeçando a fila. Super Cine. Oferecimento Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, a sua melhor marca. Domingo no Fantástico. Três casos incríveis, comoventes, em que a medicina conseguiu enfrentar o desafio da morte. Na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, crianças que nasceram de mães clinicamente mortas, mas mantidas vivas por aparelhos especiais até o final da gravidez. O ídolo internacional dos anos 60 está de volta ao Brasil, Rita Pavone. A aventura dos turistas e dos voandeiros na fronteira Brasil-Paraguai. E o gigantesco depósito de mercadorias apreendidas pela polícia. Rita Lee, Brasix, Moamba. Marcela Prado, verão 88. A mágica show de David Coverfield. E via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico. Domingo, oito da noite. Oferecimento C&A. Prazer em conhecer C&A. Neste armazém de envelhecimento perto de Abadim, não se entra sem duas chaves. Uma é do fiscal de sua majestade, a rainha. A outra é nossa. Aqui, o mort fica dormindo longos anos até obter personalidade e caráter. Então, isto então, quando nasce aquela redondesa peculiária, é que parte disso é embarcado para o Brasil. Aguarde. Teachers, o único scotch sobre a responsabilidade de escoceses na Escócia e no Brasil. Nas concorrências internacionais, eu ganho tempo para os meus projetos, fazendo remessas de documentos, de amostras, pela DHL. DHL. Remessas internacionais. Urgentes é o nosso negócio. Mustang, sabor vibrante, a melhor mistura de fumos, qualidade. Tudo isso ganhou medalha de ouro. Tudo isso é Mustang, o melhor da raça. Seu jeans tem dois defeitos. Cintura que encolhe e braguilha que enruga. É uma ginástica para vestir. Mas agora, acabaram os tempos de aperto. Flamers lança Permanex com Cosfix. A cintura nunca encolhe. A braguilha nunca enruga. Você identifica Permanex pela ponteira metálica. Flamers tem Permanex. Para você não passar mais aperto. Participe do primeiro encontro de recursos humanos dos anos 90. Dias 27 e 28 de novembro, no Novo Hotel. Um evento à frente de seu tempo. Apoio Itaútec. De olho no futuro. Uma convenção é um momento importante para qualquer empresa. É hora de decisões, novas diretrizes, avaliações. Uma convenção precisa de paz, conforto, serviço de primeira e, principalmente, ambiente propício. Senhor Executivo, verifique que o Fazendo Hotel Ponte Sônia pode oferecer para a sua convenção. Vale a pena. Acomodações, três salões com equipamento adequado. Comida caseira, serviço. Fazendo Hotel Ponte Sônia Valinhos. Ligue 71 2300. Um verdadeiro centro de convenções nas montanhas. Adivinha quem toma Velho Barreiro? Velho Barreiro. Quem toma, sabe. Com o novo Stereo Music Center Sharp, o som dos pães ficou muito mais claro para mim. E é realmente um horror. Novo Stereo Music Center Sharp. Melhor que ele. Só ouviu. Sharp. A tecnologia que você ouve. Agora você vai conhecer a identidade secreta deste herói. É o Arapinha. É o Arapinha. Ele não é lindo? Olha só que barato. Participe do concurso. Pinte o Arapinha. A cartela está nas lojas Arapuã. Arapinha, o seu herói em todas as lojas Arapuã. Venha buscar o seu. Estou esperando você. Só existe um Scott melhor do que este. Este. Viva melhor. VAT69. Boa Scott. Eu acho que você tem. E você também. Algumas pessoas tem, algumas não. Eu acho que você está nascido com isso. Isso é certo. E você não sabe o que você está nascido com isso. Charm. 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 Algumas pessoas tem. E algumas pessoas não. É apenas um jogo de esconder e esconder. Você tem que ter. Charm. Talvez você tem que ter. Charm. Charles Bronson. Ele ousou provocar um criminoso. E passou a ser alvo de uma violenta casada. Desafiando o assassino. Neste domingo maior. Depois de Esporte Espetacular. Qual é a onda? A onda é essa. E a onda é essa. A CIDADE NO BRASIL 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 A Oriental tem as mais lindas joias com certificado de garantia pelo Crede Joia da Oriental A maneira mais romântica de encerrar o ano está na Oriental Oriental Joias e Relógios Aproveitar que os dois lutam em casa para comprar os presentes de Natal com as ofertas da Casa Verde Geladeira Consul Super Luxo 340 litros 20.445 em 3 vezes sem juros Ar-condicionado Consul 10.000 BTU 31.890 em 3 vezes sem juros Liquidificador S. Britânia 1.188 em 3 pagamentos sem juros Morre a sua Casa Verde não tem jeito mesmo Vende eletrodoméstico mais barato em 3 pagamentos e dá assistência técnica Cães 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 Escola Cães Escola Cães Escola Cães Escola Cães Cães Tudo o que você procure está na lista telefônica oficial A lista é sua Use-a A lista shopping é uma chave O Instituto Salesiano Dom Bosco de Americana Informa Inscrições abertas para os cursos Técnicos de Processamento de Dados e Eletrônica Colégio Técnico A melhor opção Academia Militar de U.S. Granite Ele parecia ser o cadete perfeito Por trás destes portões Um mistério O corpo do cadete David Hand Companhia F-4 Foi encontrado no rio abaixo de Fort Grand Point Uma verdade que todos insistem em ocultar Ele também sofreu violência sexual Senhor Órdigo de Honra Minissérie em 4 capítulos Estreia nesta terça 10 e meia da noite Ofrecimento Itaú Preve Finalmente o seguro que você não precisa morrer para receber E Deca Afaste as ameaças do seu banheiro Exija Deca A carne cada dia mais cara está desaparecendo das mesas brasileiras Mas alguém tomou uma atitude corajosa que vai trazer a carne de volta para sua mesa 20% mais barata Center Carnes Jardim Proença Campinas Seu filho merece o melhor Um futuro brilhante Colegial Técnico O Super Colegial da E-Tec Inscrições abertas E-Tec A escola da informática Para obter foto de qualidade Você pega sua velha câmera e dá como uma parte de pagamento na compra de Kodak Hobby 35mm Tem furaxe embutido única com 5 anos de garantia É máximo Preço É mínimo Com Hobby você sempre sai bem Pode juntar mais um pouquinho Saiu bonito Grandes ofertas de aniversário Itaipu Dormitório Bom Tempo San Remo Padrão cerejeira com cama baú em 3 pagamentos de 3.800 pelo crédito rápido Itaipu Final de economia Concentre todos os seus negócios num banco que tem tudo Meridional O Banco Múltiplo Muitas vezes melhor Amparo continua em festa com a Fitar Primeira Fitar E neste final de semana na festa de encerramento a presença de Marquinhos Moura e Sérgio Reis Primeira Fitar Visite a nossa feira Atenção Durante esta semana a tapeçaria chique cobre qualquer oferta de tapetes carpetes e cortinas Você faz um orçamento aonde quiser e depois leva até a chique Nós damos 10% de desconto em cima de qualquer orçamento Qualquer um Não esqueça Se você for comprar em outro lugar você está perdendo dinheiro No mínimo 10% Tapeçaria chique A única de Campinas Fone 21400 Triste com o preço da gasolina Sem tempo para os negócios Preocupado com a inflação Aceita uma sugestão? Compre uma Honda 88 pela oferta ouro Ou troque a sua CG com prestações a partir de 2780 Ou você vai de oferta ouro Honda é solução E na hora da troca super avaliação Pense que o mundo pode ser Um lugar pra se viver Onde todos sejam mais amigos Tente Abra o coração Deixe entrar a emoção do amor Emoção e presentes pernambucanas Todo mundo pode dar Esta é a Embaixada da Escócia no Brasil Toda protegida em vidro transparente A sua entrada fica na parte superior O acesso a ela deve ser precedido de todo o protocolo E uma vez lá dentro Você vai entender Nada representa melhor os escoceses em nosso país Conheça a Escócia Comberto O Scott Singler da Escócia Esta é mais uma cena com a qualidade e ródia A ródia produz matérias-primas essenciais para a indústria dos transportes Qualidade e ródia em tudo que está perto de você O índio tem a mesma capacidade de trabalho de qualquer cidadão brasileiro Afinal ele acima de tudo é brasileiro Por isso o projeto Calha Norte é muito importante São máquinas tratores campos de pouso assistência médica tudo o que é necessário para o índio produzir e viver melhor porque se nos dão apoio e assessoria técnica somos capazes de fazer tudo até este videotape Funai Calha Norte O Brasil preservando o índio e vice-versa Nesta segunda Eu abri a porta do armário a coisa se esticou e tentou me agarrar Você vai conhecer uma casa onde o impossível pode acontecer que pode se mexer pelo amor de Deus Um lugar cheio de perigosas surpresas Que droga Mas isto é hora para ficar sem munição A Casa do Espanto Cinema Especial Nesta segunda depois de Bandala Qual é a onda? A onda é essa Garoto nós nos demos mal nessa não foi? Que droga Cara quando você vai acordar e abrir os olhos? Sean Moore já foi para aquela reunião com a votação inteira acertada Você não tinha chance nenhuma Deixa de jogar a conversa fora E aí o que a gente vai fazer? Esquecer Ah talvez não E se der o baile lá em Basel? Não não dá 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 não supercine A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.